Salve, salve meus amigos! Estou passando para desejar um ótimo ano para vocês. Que 2018 seja maravilhoso, com muito trabalho, muito amor, muita paz e é claro, muitas vitórias. Feliz Ano Novo para você e toda a sua família. Deus abençoe sua casa, sua vida e é claro, prosperidade. É claro que nós desejamos muito amor no coração. Fica com Deus e até 2018 com muita força, muita garra e muito trabalho.